E estamos aqui na nossa aventura como galimimus trollador até a fase adulta Ou até a gente ser devorado, né? Vocês sabem como é que é E já estamos aqui em um local super perigoso, onde geralmente passa bastante predador e também herbívoros Então eu já vou ter que ficar atento e claro, eu já enxerguei um carnívoro aqui do lado, obviamente Eu acho que era, ele estava atravessando ali a parte da travessia do oceano Então eu vou chegar correndo para ver aqui se de repente pode ser que eu esteja enganado e é um herbívoro E na realidade são dois herrera-sauros Ok, e um deles ficou agachado e não sei porquê Será que eles estão fugindo daquele giganotossauro vindo violentamente para cá? Tá, eu vou indo para essa direção aqui porque como eu sou pequeno a gente não pode trolar muito Infelizmente as nossas habilidades são limitadas já desse tamanho O giganotossauro ficou escondido atrás da pedra, eu acho que na verdade o giga está sendo perseguido Será que os herrera... é, os herrera se foram Lá vão eles, isso, vão embora E olha só o que temos aqui, um giganotossauro filhote com uma carcaça E está vindo agora um giganotossauro adulto e um espinossauro atrás dele Um espinossauro filhote aliás Olha o giguinho aqui, será que a gente consegue trollá-lo? Olha, mandei ameaça E aí giguinho? Ele está olhando para mim Manda amizade Será que eu uso ele? O problema é que a gente não é tão rápido né Olha, se ele correr ele alcança a gente Infelizmente o nosso pequeno galimimostrolador não tem habilidade de fato necessária Ai, ai, ai Ele está vindo para cá Ele mandou amizade Tá, eu acho que... Parece que ele é o filho daquele ali porque ele é albino também Nossa, eu estou me perseguindo Amigo Tá, pronto Bem na hora que eu acabei ficando mega cansado Tá, eles foram para lá agora Vou correr aqui Eu acho que na real Aquele espinossauro que estava atrás deles está indo para a carcaça Eu até vou dar uma olhada aqui É, de fato está indo lá ele ó Está indo para a carcaça E eu vou recuperar a minha vida Eu estou aqui 024D06 Então tem bastante ainda pela frente A nossa jornada tende a ser muito grande Só que como eu falei A gente pode ser devorado no meio do caminho Não tem essa possibilidade O espinossauro está me procurando Vou dar um gritinho aqui ó Ele está procurando de onde está vindo o som Já começamos as trollagens Ó, vou dar um gritinho aqui Ó, ele está bem ali ó Mandei ameaça Ele mandou um grito Eu escutei... Eu acho que eu escutei o giganotossauro aqui para cima Será que ele está aqui em volta? Ó, está vindo o herreira lá Ah não, lá está ele ó Sabia que ele estava perto E o espinossauro desistiu de ir procurar a gente Ih, o herreira está vindo para cá Olha lá ó Está pior que eu acho que ele está vindo para cá mesmo Espera aí Espera aí que eu não posso zoar muito Agora chega de brincadeira Vamos correr por meio do mato E ficar escondido Bem atrás da árvore aqui ó Acho que de repente ele não enxerga a gente Estou escutando alguma coisa aqui atrás Mas o problema é que o herreira é muito rápido para a gente Na verdade qualquer dinossauro parece que é bem rápido contra a gente Só que tipo Eu acho que dá para fugir juvenil né Quando a gente ficar um pouco maior Dá para ser mais rápido Eu acabei de escutar uma coisa aqui atrás Sério mesmo Estou com medo E aquele herreira-assauro Parece que tudo é mais rápido que a gente Para falar a verdade É que eu ainda tenho que crescer né Então ainda tem Muito né O que a gente evoluir E eu acho que a gente vai ficar um pouco mais rápido Depois que a gente crescer um pouco mais Obviamente né Quando tiver adulto A gente vai ser super rápido Mas por enquanto E eu acho que eu vou tirar o anossauro Não O carnotauro velho Olha lá O herreira está ali velho Nossa O herreira está muito perto Tá Chega Vamos correr para cá Tá Eu só não posso correr para a área aberta Espera aí Vamos lá Ó Sai daqui Ele estava bem ali ó Nossa velho Tem uma galera De carnotauro lá Maluco É a tropa Eu falei que passava Um monte de carnívoro aqui Eu tenho que cuidar também Porque daqui a pouco Eu vou começar a ficar com fome Vou começar a ficar com sede Na real Não com sede Porque está chovendo né Mas tipo Fome a gente vai estar E aqui não tem comida Eu já consegui me locomover um pouquinho aqui Para poder chegar Já em um local Onde a gente pode se alimentar Agora baixou bem mais Só que esse local aqui Também é bem perigoso Então vou ter que ficar atento Ainda bem que está chovendo Porque isso ajuda a ocultar as nossas pegadas E também a nos hidratar Muito bom E eu vou descendo aqui para essa direção Porque mais para baixo aqui ó Tem um local para a gente se alimentar Então é muito bom Ok ok O negócio está ficando feio agora Porque eu estou com fome já demais E até agora não encontrei nada O bom é que parou de chover Então a gente pode utilizar aqui o nosso faro Pelo menos isso Vamos localiza alguma comidinha para nós Escutei uns gritos de tirar o anossauro rex para a praia E os carnotauros Que provavelmente eram aqueles que a gente enxergou antes Para essa direção Exatamente para onde a gente está indo E é onde eu tenho que ir Porque é para cá que está o alimento Infelizmente o meu faro não localizou exatamente nada Acabei de localizar aqui algumas pegadas E olha o tamanho do bicho Só que ele foi para lá Passou agora há pouco Eu não vi né Mas ainda bem Mas é um bicho grande Então Ia ser um problema E agora de fato eu estou Ultra mega com fome E maravilha Vou ter que ligar Night Vision Porque eu já não estou vendo nada Vou seguindo aqui Observando Deixa eu ver como é que eu estou aqui 0,38 Então a gente Falta pelo menos mais a metade Um pouco menos da metade na verdade Então está perto Está perto da gente crescer Só torcer para encontrar o alimento Senão a gente não vai nem chegar nessa fase Consegui localizar a comida aqui Maravilha Já vai dar para a gente se abastecer E seguir viagem Nossa Se não são os dinossauros tentando eliminar a gente É a ilha Sabe aquele susto de quando tu vai tomar água e dar de cara com um Deino Eu dei de cara com um Spinoçauro Mandei amizade para ele E aí Spino Aqui ó Ó O cara não está nem aí velho Ameaça para ele aqui Pronto Só para mostrar né Que a gente é um trollador do mal Maligno Olha só aqui na frente É um Scorpius Rex Não dei amizade Porque ele já me viu né Óbvio Caraca olha isso Ele está chegando perto Amigo Não sei se Ai 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 um halossauro Chegou um halo aqui velho Do lado da Scorpius Não não peraí Amigo 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 Ai Que susto velho É isso Ah tá Desistiu Maluco velho Do nada Chegou um halossauro filhote Ele não me caça Mas a gente conseguiu sobreviver Bom galera Eu vou me enfiar no meio do mato agora Tentar encontrar um local para a gente melhor Para a gente né Poder ficar aqui Maiorzinho E sobreviver E a gente vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Não se esqueça de deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Valeu Até o próximo episódio Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri